Olá, esta é a música número 2, então vamos fazer sem o violino, os pés às vezes estão assim, eu estou fazendo espelho, agora faz clic, clac e vira o esquerdo um bocadinho para ali, agora, ah desculpa, não estou fazendo espelho, espelho era para ali, então eu estou fazendo espelho, estão assim, clic, clac e o esquerdo vira para ali, então agora estou em espelho e agora o violino, faz fazer o violino invisível, vai aqui à frente do nariz, faz o V de violino e aqui o C de chocolate, faz assim uma borboleta, e vamos para cima da corda Ré, o Ré é no nível do mar, assim, 1, 2, 3 e puxa 3, puxa, 2, 2, espera, 3, agora 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora a música número 4, é 4, é o nível do mar e o nível abaixo, 2, 3, puxa 3, agora baixa, sobe, baixa e sobe, mais